No capítulo 19, vimos o cântico de lamentação que previu o cativeiro de Israel. No capítulo 20, veremos o que acontece no sétimo ano do cativeiro do rei Jeoaquim, quando alguns dos anciãos de Israel vão até Ezequiel para perguntar que mensagem o Senhor lhes daria naquele momento de profunda crise. Podemos tranquilamente nos perguntar, por que Deus se nega a ser consultado? E como sabemos bem, a Bíblia é auto-explicativa. É por essa razão que em alguns versículos mais adiante, notamos a resposta do por que Deus não quis ser consultado pelos representantes do rebelde povo de Israel. Seguindo o desenvolvimento do capítulo, Deus diz a Ezequiel o que ele deve dizer aos anciãos. Fazendo uma recapitulação da passagem do povo de Israel pelo deserto e sua subsequente rebelião, o Senhor o lembra de que seus mandamentos foram quebrados e violados por aqueles que deveriam obedecer com amor e gratidão àquele que os havia libertado do cativeiro egípcio. Deus continua enfatizando que, apesar das advertências, o povo não se converteu de seu mau caminho. Ele faz a pergunta, que está no versículo 31. Será que eu devo deixar que vocês me consultem? Oh, casa de Israel! É muito interessante observar, em uma das partes desse capítulo, o princípio do livre-arbítrio, quando o próprio Senhor diz, no verso 39, que cada um de vocês vai e adora os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo, mas isso não nos habilita a jogar nos dois lados ou servir a dois senhores? Então Deus, em outras palavras, diz, se quiser ir embora e não me obedecer, pode ir. O capítulo finaliza com a parábola contra a floresta de Negebi, fazendo referência à destruição do povo de Israel, daqueles que não se desviaram de seus maus caminhos. Você pode estar pensando, pastor Adolfo, então quer dizer que temos apenas más notícias? Fique tranquilo. A melhor parte desse capítulo se encontra nos versículos 40 a 44, onde está a parte da esperança. Lembre-se, neste dia, que Deus lhe dá uma nova oportunidade para que você possa se purificar de seus pecados, voltar do caminho errado e ser capaz de representar o amor de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Aproveite a solução que Deus tem para a sua vida e fale do amor do Pai Estrestial às demais pessoas que ainda não o conhecem. Que assim seja. Amém.